Música Me identifiquei desde quando eu entrei na igreja, né? Fazem 16 anos que eu faço parte. E utilizar os dons e talentos que Deus depositou na minha vida para servir ao corpo de Cristo. Pessoas lá em São Paulo assistem pela internet. A gente consegue captar a emoção das pessoas. O trabalho de vontade, para mim, faz parte de mim já. A gente consegue captar a emoção das pessoas. A gente consegue captar a emoção das pessoas.